Alô galera, beleza? Aqui é Paulo Negrão Imperatriz. Olha, estou passando para mandar um abraço aqui ao nosso amigo Aurelino, que é o rei, o campeão das embaixadas com frutas e objetos diferentes aí em Cafelândia. Então, Aurelino, aquele abraço para você. E pedir para a galera seguir ele nos canais aí no YouTube, no Instagram, nos diversos canais de redes sociais que ele tem, que é o líder, né? O cara é campeão de fazer embaixadinha com frutas, verduras e em vários objetos. Então, aquele abraço para você, nosso carinho. Muito obrigado por acompanhar o Bandeira 2, que está em São Paulo. A gente está aqui no Maranel Imperatriz. Mas estou sabendo que você continua mandando bem. Com certeza, esse canal vai explodir nos próximos dias. Então, Aurelino, meu abraço. Até mais, galera.